Salve, salve meu povo, muito bem-vindo, vocês estão ligados que temos mutantes no draft e são umas cartinhas extremamente poderosas. Não apareceu nenhum aqui, vou pegar o Rafinha, mas se aparecer vocês vão ver, porque o negócio é diferenciado. E é o seguinte, temos dois, há três atacantes aqui legais, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos e Kane. Vamos de Gonzalo Ramos, até tirei ele em outro draft, mas acabei que eu não testei ele, manos. Que varinha, né mano? Se bem que tem Mbappé, 94. E aí? E aí? E aí? Quem você escolheria? Difícil, né? Bem difícil, mano. Eu vou de Kivara, porque o Mbappé ainda tem Catinha Tots e tudo mais, mas eu quero mutante, eu tô aqui pelos mutantes. É isso, simples e fácil. Benzema é brabo, tem o Fabian, tem o Kouk, temos aqui também esse jogador, eu vou pegar aqui o Benzema. E não é possível que eu vá embora hoje sem um mutantezinho aqui pra trazer alegria pro povo brasileiro. Temos o Marcos Lorente, que é bola demais, temos o Veiga, que é bom demais, também Kimmich é brabo. Cara, todas as opções aqui foram excelentes, eu vou de Veiga. Na esperança de aparecer aí o Lorente aqui. O Lorente tem um Tots que é surreal do lado direito, mas não apareceu. Então vamos de Sané. Até então o time não está ruim, mas não tá bom, porque eu quero mutante. E agora ficou horroroso, então eu vou pegar o brasileiro aqui, mano. Bora pra zaga então, hein? Traz um zagueiro já nervoso. Trouxe? Maguire. Toma, mentira, não vamos de Maguire não. Vou pegar aqui o Skriniar. Peguei o Eder Militão, que sempre aparece o Tots dele, mano. Vai aparecer ainda, vocês vão ver. Lá, Croix aqui. E vamos fechar aqui com quem na zaga? Com D. Com Dzão, com Dzão. É brabo, brabaço. E no gol, agora temos o Diogo Costa. Vamos com ele. Tá, não veio nenhum mutante mitilar. E tem várias pecinhas aí que a gente tem que trocar. Vamos ver se a gente consegue agora no banco. Esse aqui é brabo. Esse aqui, mano, não. Sério, sério. Chairs e Tots, ele pega até pensamento. Eu acho que ele é bugado. Cadê o meu Militão que eu falei que ia aparecer, hein? Poderia ter aparecido agora, mas não veio. Vai, Militão. Vamos, Militão. Vem, 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 vem. Não deu, mano. Vou pegar o Thiago Silva então, vai. A gente vai dar um upzinho na zaga agora, ó. Saiu o Skriniar. Assim, não tô muito contente com esse time não, hein? E como não apareceu nenhum mutante até então, uma dessa a gente vai montar outro time. Deixa eu pegar uma Maquilele. Nem cheiro de mutante tá tendo. Nada. Opa! Esse aqui que eu falei. O Marcos Lorenti, Tots, ele é fora do normal, mano. Essa cartinha dele simplesmente é basicamente tudo acima de 90. Olha ali. Bom, ele tá ganhando um up ali por causa do entrosamento, tá? E ainda tem umas características embaçadas. Vai tá carta. Vamos lá, vamos lá. Puscas, Gabriel Jesus. Pô, Gabriel Jesus é melhor que o Rafinha aqui na ponta, mas eu vou perder muito o entrosamento. Então, poderia ter pego o Puscas. Viajei agora. A opção ali era o Puscas. Post-it. Vai, reta final, hein? Reta finalzinha, hein? Cara, nenhum mutante, mano. Nenhum mutantezinho, pô. Não é possível. Deixa eu pegar o Angelinho. Deixa eu ver se ele faz meio campo. Ele faz meio campo esquerdo. Então, aí a gente vai tirar o Brasileiro aqui, mano. Bora, mutante! Nada de mutante. Tá bom, Eusébio. Vem pro time então, né? Três vezes que aparece... Segunda vez, na verdade, que aparece o Eusébio aqui. É, a reta final aqui geralmente é meio triste. Peguei o Gomes, faltam duas cartinhas. Nenhum mutante. Pô, veio o Di Maria, que é da hora também. Mas, cara, estamos aqui pelo Pelé 99, né? Pelo Van Dijk de volante. Pelo Rúdio de atacante. E eles não apareceram. O time ficou até que legal, mas a gente vai montar outro. Agora vamos de 4-3-3, tá? Nossa, já aparece aqui o Van Basten potente. O Messi também destruidor. O Mbappé da hora, mas vamos de Van Basten. Gente, o negócio é mutante, cara. Tem que aparecer um... Ui, calma, calma, Rodrigo. Pior que eu queria o Rodrigo, mano. Mas Messi não tem como deixar de fora. Mas Pelé 99, vem. Caramba, calma que a gente tem algo interessante nesse time aqui, gente. O início é animador. O início é animador, mas queremos mutantes. Não é possível que não venha. Ó, aqui tem um Amani, que é interessante. Amani. E tem um Sabitzer, que também até que é interessante, né? Quer dizer, a gente precisa de coisas melhores, mas tá bom. Tá bom, não tá tão ruim assim. Meio campo ofensivo. É que já fiquei mais decepcionado. Já queria um cara mais destruidor aqui, monstro. Outro meio campo central e nada de mutante. Nada de mutante. Temos aqui o Guimarães, que é bom jogador. Essa cartinha dele é boa, né? Tem um Paquetá, mas vou de Bruno Guimarães. Nazaga. Será que tem mutante Nazaga? Eu nem lembro. Mas não importa. A gente tem o Varane Tots aqui, que ele é monstruoso também. Opa. Tô falando. A gente tem alguma coisa interessante nesse draft aqui. Éder Milita... Éder Milita... Eu tô até falando errado. Não sei mais nem falar. Olha isso. Olha isso. Éder Milita... Tote. Hakimi Tote. Messi Tote. Três Totes pesados. Ronaldinho Van Basten. Na esquerda. Na esquerda. Ih, rapaz do céu. Que isso. Que time, amigos. Nossa Senhora. Calma. Tá saindo algo bem interessante aqui. Classificação 94. Simplesmente 94 de classificação. Não acho que a gente vai conseguir manter. Porque a gente vai pegar os reservas e os jogadores do banco. Então, provavelmente vai cair. Mas, mano. Chegamos a 94 de classificação. Deixa o like aí, pô. Tá maluco. Aí, vem goleiro reserva bom também, tá? Mano, eu precisava de meio campos bons, né? E também... E também... Nossa. Que isso, velho. Tá maluco. Não para de vir, cara. Não preciso nem usar esses dois. Não preciso nem usar. Mas, cara. Eu queria mutante. Cara, não para de vir jogador bom. É bizarro, bizarro, mano. Quantidade de cara bom. E, tipo... Os caras estão vindo bom no banco. Mas eles... Os titulares são melhores. Simplesmente isso. E eles são apelão de duas formas. Banco e titular. Agora vai dar aquela quedinha, ó. Imaginei. Vamos botar o Havertz aqui. Deixa o coxa por enquanto. Problema é o nosso meio campo central. Que vai ficar meio fraco, eu acho. A gente precisa tirar um cara melhor que o Sabitzer ali. O Bruno Guimarães até dá para encarar. Botar o Donovan. Cara, não vai vir nenhum mutante, mano. Parece um mutante, Doni. Manda um mutante. Manda um mutante para a gente, pô. Está mandando gente. Tudo cotelado não manda mutante. Está de sacanagem, pô. Está de sacanagem. Manda um mutante. Botar o Lungber aqui no time. Nossa, mano. N com o cu. Que isso. Já estou pensando aqui numa maldade para fazer com esse time aqui, hein. Nossa senhora. Esquece. Meu Deus do céu. Esquece. Pelé, 99. Pelé, 99. Pelé, 99. Acabou. Mano, 5 barra 5. Dedicação alta no ataque. Joga de meio campo direito, meio campo esquerdo, ponta direita. E pontos esquerda é a posição dele principal. Trouxamento que vem aqui. Franco atirador. Mano, olha o ritmo. 96. Finalização, 97. 4. Passos, 94. Condução, 99. Físico dele e defesa é baixo. E agora as características. Jogador constante, chute colocado, firula, trilador, chute trivela e armador. Que isso. Pelé, 99. Muito bem-vindo ao time. E vocês estão ligados que o Ronaldinho Gaúcho vai ter que ir para o banco? Ronaldinho Gaúcho, icon, tot. O Ronaldinho Gaúcho vai ter que ir para o banco. Mas eu estou pensando em fazer uma doideira. Botar o Ronaldinho em meio campo ofensivo. Cara, que time, amigos. Que time. Velho. Faltam duas cartinhas. Não veio nenhum mutante. Quer dizer, veio um mutante. Veio um mutante que foi o Pelé. Não veio. Estou ficando maluco também, né? Tem aqui o Nuno Mendes ainda. Ó, tem mais um meio campo central aqui, hein? Só que esse cara aqui, mano, não vai jogar no lugar ali do... Hum, espera aí. Posso botar no lugar do Sabitzer. É, eu vou ter que fazer isso. Ia pegar o Nuno Mendes. Deixa eu ver. Porque eu estava pensando em meter o Ronaldinho Gaúcho em meio campo central. E o Benzema de meio campo ofensivo. É muita doideira. Deixa eu pegar esse cara aqui. Eu perco muito entrosamento. Mas calma lá, né? Pelo menos a gente fica com meio campo central ali mais... Que isso, velho? Mano, que time foi esse, maluco? Cara, que time foi esse, hein? O time mais forte que eu montei nesse FIFA 23, pô. 94 de classificação com o Pelé 99. Batemos todos os recordes possíveis. Mano, isso que eu não peguei o lateral esquerdo 93 e peguei 89. Deu uma caidinha aqui. Não ia chegar a 95, mas mesmo assim, mano. Cara, eu estou chocado com a quantidade de carta absurda que a gente está na mão. E a gente nem vai precisar usar tudo isso. Não vai dar para usar, porque tem os caras mais brabos ainda no time titular. Rapaz do céu. Mano, 94 com o Pelé 99. Que isso? Minha ideia ainda é fazer essa loucura. Botar o Ronaldinho Gaúcho aqui e botar, simplesmente, o Benzema de meio campo ofensivo. Vamos ver se vai rolar. Primeiro vamos para o treinador. Cleberton foi o treinador que nos deu mais entrosamento. Está aqui os destaques. Tem o Ter Stegman Ultimate. Nossa, mano. Sério, surreal esse time aqui. Se eu quero mais entrosamento, deixa eu ver se vai melhorar muito o entrosamento dos meus jogadores. O Varane ia ganhar aqui um... É, eu acho que eu vou começar com o Sabitzer, tá? Mesmo tendo esse cara aqui, vou começar com o Sabitzer. Porque daí tem a galerinha que ganha entrosamento legal, como o Varane. Ele fica completinho no entrosamento. Se eu boto outro jogador, ninguém ganha entrosamento. Então vamos assim. Vamos ver o nosso adversário. Tem algumas peças interessantes. Vamos lá, rapaziada. A gente está com o time na mão aqui. Pelé já se mandou. O que é isso? O cara saiu. Simplesmente o cara desistiu, eu acho. O cara desistiu, mano. O que foi isso, velho? Parece até sacanagem minha. Não dá para combinar aqui de eu escolher um adversário, tá? É aleatório mesmo. Quem joga draft está ligado. Mano, o cara desistiu. E o Pelé foi lá e marcou o gol. Já podia acabar o vídeo agora. O que é isso, mano? Vamos agora para o outro adversário que está com o time bem embaçado, tá? Está com o time embaçado. Se Beller é no time de totes, o Mbappé totes ali também. Vamos lá. Esse aqui já vai ser mais complicado. Pô, ninguém vai jogar contra mim, mano. O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo? 1x0. Agora o cara resolveu jogar. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Ai, merecia, hein, Pelézinho? Descantei. Vai o Van Basten. Ai, quase, mano. Boa jogada. Pelé. Toma. 2x0. Mano, o time joga sozinho. É bizarro. Muito forte. Agora eu fiz a loucura. Botei Benzema e Ronaldinho Garroucho mesmo. Vamos para a brincadeira. Olha o Theo. Passou o Ronaldinho. Pegou que defesaça. E agora tem o Benzema aqui para a cabeça ainda. Aí, ó. Aí, ó. 3. 3x0. Está maluco. Olha o Messi. Pelé. Mano, meu time está muito apelão. O que é isso, cara? Ronaldinho. Toca no Benzema. Tentei, tentei, tentei inventar. Então, boa chegada. Ah, tomamos, mano. Gabriel, brasileiro. Pegou o contra-ataque ali. Vacilando, tomamos um golzinho. Pelé de fora da área. Pegou bem. O cara botou o Roberto Carlos no ataque. O Gadassi. Benzema. Rapaz. E agora ficamos sem o Marraquinha lá. Boa bola. Boa bola. Boa, Ter Steg. Vai atrás. Vai atrás. Não. Não. Vamos tomar. Nossa. Que gol horrível, mano. Cara. Do 4x2. Pô. Daquele jeito FIFA, né? Ele disputou a bola com o meu jogador e sobrou pra ele de novo. Ó o time. Meu time tá lá bem. Deu uma caída. Tem que ficar ligado. Ele tá acertando todos os passos agora. Não é possível. 4x3. 4x3. Cadê meu time? Vai. Botei o N com o cu. Tirei o nosso atacante Van Bassen. Vamos ver se o time vai voltar a fazer gol. Nesse. Defesaça, mano. O goleiro dele faz uns milagres impressionantes. Benzema. Não. 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 Pelé. Jogadaça do time. Que isso. Que isso. 5x3. Ó o Ronaldinho. Ah, mereceu, né, pô? Mereceu esse golzinho o Ronaldinho. Chance desperdiçada. Entrega a bola de graça. Benzema. Caxi. 6x3. Hum. Boa. Cruzamento. Benzema. Nossa. Que milagraço. Passou. Pelé. Pelé. Então toma. Então toma. Mais um homem. 7x3. O cara botou a Eurã pra dar aquela corrida. Aí errou o passo, né? Ó o Raquel. Boa arrancada do Raquel. Aí o Ronaldinho. Ó o Pelé. Ah, não, mano. O goleiro dele faz cada uma que eu vou te contar. Vai, Benzema. Faz então. Pega lá, goleiro. Vai lá pegar. 8x3, mano. Outra bela do time. Ó lá, mano. Tá impedido, eu acho. Tá não? Tá não. Tá não. É um 9x3, mano. Ó o Pelé. Que arrancada. N com o Cú. Cruzou. Nossa. 10. 10x3, amigos. Ronaldinho. Mais um. Mais um. N com o Cú. 11x3. Mano. Que time é esse, velho? Faz tudo sozinho. Que isso, mano. Doideira. Bom, ele desistiu. Não tinha nem muito o que fazer, né? Pior que ele atacou algumas vezes. Mas, mano, o goleiro dele fez cada defesa. Poderia ter sido maior. 24 finalizações contra 5. Nesse 5, ele fez aí 3 gols. Mas que time, amigos. Rapaz, mais um cara brabo aí, hein? E hoje temos uma partidaça. Faz o gol. Uh! Bruno Guimarães. Abriu pra cara. 1x0. Hum. Neymar. Neymar. Achou o Ney de rapidinho, mano. Tem que mexer no time, né? Fazer aquela boa aqui, ó. Boa jogada. Ai, mano. Que defesa do goleiro, velho. Hum. Ronaldinho. Ai, não deu pro Ronaldinho, mano. Mas perigoso. Jairzinho é brabo demais. Estou no tel. Escanteio. Ah, subiu pra ele. Pra fora. Sorte. Jorge Alba. Tocou bem. Achou o espacinho. Boa, meu goleiro. Também faz defesa impossível. Ronaldinho. Ah, sempre sobe pra ele sozinho aqui, ó. Pelé. Ai. E aí, a Toure salvou bem. Messi. Messi. Pegou mal. Hum. Hum. Golaço. O cara veio num passe safado. 2x1. O cara joga muito, mano. Difícil isso aqui. Hakimi. Simana. Benzema, não. Perdeu, tá impedido. O da Algnich. Nossa senhora. Entortou legal. 3x1. Nossa senhora. Vai tomar bem. Vai jogar muito em outro lugar, mano. Tá maluco. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. É nem concorro. Vem contra-ataque. Bagunça, ela defesa. Golaço. Golaço. Mais umzinho de honra. Ronaldinho. 4x3. 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 Final de jogo. 4x3. Mano, a gente pegou um aniversário muito embaçado. O cara jogava muita bola. Só tu ver os gols que ele fez, que dá pra ver que o cara é outro nível. Outro nível mesmo. Outra parada, né? Ele me entortou com o Dalglish diversas vezes, mas o nosso time tava muito bom. A gente quase conseguiu chegar perto no empate. 4x3. Terminou. Jogaço. Oito finalações contra cinco. Ele jogou muito mesmo. Não teve jeito. Mas, mano, que draft histórico pelo nosso time. Pelo Pelé 99, por 94 de classificação. Eu curti pra caramba. Espero que vocês tenham gostado também. Tamo junto e até o próximo vídeo.